Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e neste vídeo vou resolver a 13ª questão do IME 2013. É importante que você saiba que esse vídeo foi projetado para ser assistido em HD e em tela cheia. Vamos ao enunciado da questão. 13ª questão. Considere uma pirâmide regular de base hexagonal e altura H. Uma esfera de raio R está inscrita nesta pirâmide. O volume desta pirâmide é... Aí você tem os itens. Repare que de acordo com os itens, o volume da pirâmide deve ser dado em função do raio da esfera inscrita e da altura da pirâmide. Resolução. A figura que descreve a situação do problema é a seguinte. Observe a figura. Você tem aqui a pirâmide regular de base hexagonal. A pirâmide regular é aquela cuja base é um polígono regular. Então, esse hexágono da base é um hexágono regular. E nela, a projeção do vértice da pirâmide é o centro do polígono da base. Você observa que a esfera está inscrita à pirâmide. É fácil perceber que, como a esfera está inscrita à pirâmide, a esfera encosta nas suas faces. E eu peguei aqui um ponto no qual isso acontece. Um ponto no qual a esfera tangencia uma de suas faces. Eu chamei esse ponto de T. Pela simetria do problema, é fácil perceber que a altura da pirâmide, a partir do seu vértice, passa pelo centro da esfera. E, como eu já disse, ela cai aqui no centro do polígono da base. Ainda pela simetria do problema, é fácil perceber que o ponto no qual a esfera tangencia uma das faces laterais da pirâmide é um ponto que está sobre a altura de uma dessas faces. Essas faces são triângulos isósceles. Então, como esse segmento aqui é a altura desse triângulo isósceles, o ponto M é o ponto médio dessa aresta da base. Assim, nós podemos considerar os seguintes triângulos. Esse triângulo maior, AOM, que é um triângulo retângulo, devido ao fato de AOC a altura da pirâmide. E também o triângulo ATC, que também é um triângulo retângulo, pois T é o ponto de tangência entre a superfície da esfera e a face lateral. Você já deve estar reparando que eu já coloquei alguns valores aqui na figura. Eu vou explicá-los. C é o centro da esfera. Então, é claro que CO e CT são segmentos cujas medidas são R, raio da esfera, pois O e T são pontos na superfície da esfera. Assim, como a altura total AO mede H e CO mede R, AC é H menos R. Como o triângulo ATC é um triângulo retângulo em T, você já tem a hipotenusa H menos R e um de seus catetos R. Então, facilmente, você aplica o teorema de Pitágoras e encontra que a medida do outro cateto é raiz quadrada de H² menos 2HR. Pois, esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado tem que dar o quadrado dessa expressão aqui. E no quadrado dessa expressão aqui, aparece o quê? H² menos 2HR mais R². O R² já vem desse cateto aqui. Então, esse outro cateto tem que fornecer o H² menos 2HR. Aqui está na raiz quadrada, porque no teorema de Pitágoras ele vai ser elevado ao quadrado ainda. Se você não entendeu essa explicação, chame esse lado AT de X, certo? Aplique o teorema de Pitágoras no triângulo ATC e encontre o valor de X. Você vai chegar nesse resultado aqui. OM. A medida OM é a altura de um triângulo equilátero. A pirâmide é uma pirâmide regular. A base é hexagonal. E um hexágono pode ser decomposto em seis triângulos equiláteros. OM é a altura de um desses triângulos. OM é L raiz de 3 sobre 2. Feitas essas observações sobre a figura apresentada, vamos continuar com a resolução. Como sabemos, o volume de uma pirâmide qualquer pode ser calculado com o uso da fórmula volume igual a 1 terço da área da base vezes a altura, onde B representa a medida da área da base da pirâmide e H a medida da sua altura. A base da pirâmide em questão é um hexágono regular. Esse polígono regular pode ser decomposto em seis triângulos equiláteros, com lado L igual à medida do lado do hexágono. Assim, a sua área é dada por... Veja que aqui no começo nós dissemos uma maneira de você calcular o volume. E essa forma de calcular o volume depende da área da base e da altura. A altura já está expressa aqui com um H, que é bom para a gente. Mas a base aqui está com um B e não tem nenhuma resposta com B aqui. A resposta depende de R e de H. Então, nós vamos caminhar de maneira a expressar esse B em termos de R e H. Foi isso que nós começamos a fazer aqui, expressando o B de uma forma diferente. Ou seja, com o seu valor. E qual é o valor? B não é a área de um hexágono regular. Então, é seis vezes a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raio de 3 sobre 4. O seis pode ser simplificado com o quatro. Fica só 3 sobre 2. Nós temos o seguinte, então. Nós já temos uma fórmula que nos fornece o volume, que é um terço da área da base vezes a altura. E nós vimos que essa base pode ser expressa assim. 3L ao quadrado, raio de 3 sobre 2. Porém, o L não aparece aqui nas respostas. Então, o L tem que ser posto também em função de R e H. Como nós vamos fazer isso? Vamos fazer da seguinte maneira. Note que OM corresponde à altura de um desses triângulos equiláteros. De forma que OM é L raio de 3 sobre 2. OM é L raio de 3 sobre 2. Como eu já disse para vocês anteriormente. Mas eu coloquei essa figura aqui para tentar explicar melhor. Está aqui um exemplo de um hexágono regular dividido em seis triângulos equiláteros. Então, esse OM é a altura de um desses triângulos equiláteros. É L raio de 3 sobre 2. Aqui nessa figura aparece A. Mas na nossa, eu estou dizendo que a medida do lado do hexágono é L. Por isso que tem L raio de 3 sobre 2 aqui. Bom, continuando. A partir dela, da figura, observando que os triângulos AOM e ATC são semelhantes. Olha, AOM e ATC são triângulos semelhantes. Eles têm os mesmos ângulos. Para começar, ambos são triângulos retângulos. Então, tem ângulos de 90 graus. Esse ângulo do vértice aqui é um ângulo comum aos dois triângulos. Então, o outro ângulo também tem que ter a mesma medida. Os dois triângulos têm os mesmos ângulos. Então, são semelhantes. Temos o seguinte. Como os triângulos são semelhantes, vamos compará-los. Do triângulo maior, esse cateto pequenininho aqui é L raio de 3 sobre 2. No triângulo menor, quem corresponde a ele é esse cateto aqui, R. Então, está aqui. L raio de 3 sobre 2 está para R. No triângulo maior, você tem esse outro cateto. Ele mede H. É o cateto AO. Já no triângulo pequeno, o outro cateto é esse aqui. H² menos 2HR. Raiz quadrada disso tudo, não é? Então, pronto. Temos aqui. Veja que daqui, nós vamos conseguir colocar L em função de R e de H. Para começar, eu passei esse R multiplicando aqui esse H. Então, do lado esquerdo ficou só L raio de 3 sobre 2. E do lado direito, HR sobre raiz quadrada de H² menos 2HR. Elevando ao quadrado dos dois lados, a gente fica com L² vezes 3 sobre 4, igual... Aqui não tem RH, vai ficar todo mundo ao quadrado. R², H². E aqui, quando a gente eleva ao quadrado, essa raiz some. Bom, daqui é muito fácil isolar L². L² é 4 terços dessa expressão. Veja que aqui a gente tinha 3 quartos, né? O 4 passou multiplicando, o 3 passou dividindo, então virou 4 terços. Perceba que eu coloquei H em evidência no denominador. Então, nós já temos L em função de R e H. L² é 4 terços dessa expressãozinha aqui. Dessa maneira, o volume procurado é... O volume é 1 terço da área da base vezes a altura. Isso nós já sabíamos. Só que a base, nós já vimos que pode ser posta nessa forma. 3L² raiz de 3 sobre 2, foi o que nós fizemos daqui para cá. E o L² a gente tem aqui, então a gente vai substituir. Mas, primeiro, esse 3 aqui pode ser cancelado com esse 3 aqui. Então, a gente tem só L² raiz de 3 sobre 2, H. O L², nós já sabemos quanto é. É 4 terços de R², H², H que multiplica H menos 2R. Foi o que eu coloquei bem aqui. Raiz de 3 sobre 2 está aqui. E esse Hzinho está aqui também. Agora, é só reorganizar essa expressão de maneira a encontrar o item correto. O que a gente fez? Simplificou esse 4 com esse 2, ficou só um 2 aqui em cima. Ok? Beleza. O que mais? Aqui, tinha H² e aqui embaixo tinha H. Dá para simplificar. Fica só um H aqui em cima. Está aqui, R², H. E esse Hzinho aqui, a gente juntou aqui com o raio de 3 e pôs aqui na frente. Junto com o 2, oriundo do cancelamento, oriundo da simplificação do quadro com o 2. Pronto. Ficou tudo organizado. Veja que daqui a gente teve que organizar ainda as coisas para poder marcar o item certo. E comparando a nossa resposta aqui com os itens, é claro que para organizar essa expressão, eu fiquei de olho nos itens. Você vê que nos itens, você tem sempre raio de 3 sobre 3 isolado. Então, eu botei aqui, raio de 3 sobre 3 isolado. Nos itens, você vê que essa parte do raio de 3 sobre 3 aparece acompanhada de um H. Então, eu peguei um dos H que eu tinha e coloquei aqui. O restante foi simplificado e nós chegamos nessa resposta. Então, a alternativa correta é a alternativa A. 2H raio de 3 sobre 3 que multiplica R²H sobre H menos 2R. Eu espero que você tenha gostado dessa resolução. Eu espero que ela tenha sido útil para você. Qualquer dúvida que você tenha, você pode utilizar a seção dos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau!